E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Tô muito de boa hoje. Muito de boa mesmo, porque hoje tô aqui em casa e vou pegar a minha moto pra dar uma volta. Essa minha moto aqui, a gente vai sair com essa belezinha. Né não, Jack? Hã? E aí, Jack? Dá um salve pra galera aí, cachorrinho. Dá um salve pra galera. Vamos sair de Zemilzona. Zemilzona tá aqui, ó. No jeito. E eu preciso trocar uma ideia com vocês. Tem uma galera me perguntando aí sobre minhas amigas que participam aqui do canal. E eu vou falar sobre isso ali, ó. Em cima da moto com vocês, beleza? Lembrando que essa moto aqui, ó, tá só o cano, tá ligado? Tá só o cano. E eu queria pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever aqui. Porque quando a gente chegar a 9 milhões de inscritos, a gente vai trocar essa moto por outra moto. Isso mesmo. A meta em 9 milhões é trocar de moto. Então, já se inscreve aí. Se você é inscrito, manda o canal pros seus amigos, porque, mano, vem moto nova logo, logo. Se Deus quiser. Mas, enquanto isso, vamos aproveitar essa Zemil, porque, sério, mano, essa moto... Eu sempre fui apaixonado nela, tá ligado? Rolei com ela, mano. É insano. É diferenciado, é sério. Só pra vocês verem. O que que o cachorro tá aprontando ali, rapaziada? Olha isso. Meu Deus, voltando aqui pra moto, ó. Vou dar uma partidinha? Então, meu amigo, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa moto aqui e vamos acelerar. E, bom, tô ligado que vocês estão em dúvida aí, tipo, do que andar rolando aí no canal nos últimos dias aí, né, galera? É, e o que acontece é o seguinte. Pra quem acompanha bem diariamente mesmo, viu que no último mês eu viajei muito, sabe? Fiquei muito longe de Londrina. Muito longe de Londrina mesmo. Opa! Oi! Mano do céu, essa moto é monstra, né, rapaziada? O que que acontece? Nos últimos dois meses aí eu fui pra Alemanha, né, num evento que teve da Unifútbol, fui pros Estados Unidos. E eu acabei parando de postar bastante tipo de conteúdo que eu postava com frequência, né, nesses períodos de viagem aí, né? Tem gente que pergunta aí por que que eu não tô trazendo esses vídeos. A questão que eu mesmo andava meio parado aí nos últimos dias, sabe? É, tava meio pra baixo e tal, sabe, galera? Sabe quando você tá na bad? Não vou entrar em detalhes. Não vou entrar em detalhes da bad, mas a tal da bad. E, mano, eu também tenho muita saudade, tipo, da época que a Lília e a Thay gravavam aqui com a gente. Muitos de nós acabam, tipo, seguindo nossos caminhos pra fazer alguma coisa ou outra e acabam, tipo, ficando um pouco longe e tal. Não é nem questão de briga, né? Eu não tô brigado com nenhuma das minhas amigas. Não briguei com ninguém, com ninguém. Sabe? E os vídeos tão voltando aí, eu tô planejando um negócio da hora aqui, sabe? Planejando um bagulho louco, você vai gostar demais. Tenho certeza. E é isso aí, rapaziada. Não desistam de mim, quem tinha aqui esse canal, um canal de fases também. É, tamo começando aí no YouTube tem pouco tempo, sabe? Tem dois anos que tá no YouTube, então, é, muita coisa, assim, que se vai aprendendo pra melhorar, sabe? E eu acho que se pá vai chover. Se pá vai chover aqui, mano. Olha isso, louco. Que tempo é esse, doido? Maluco do céu, olha isso. Meu Deus. E bom, agora também é o verão, né? Porque eu vou te falar a verdade, tinha uns dias que eu entrei na piscina pra fazer uns vídeos. Mano, eu fiquei doente, tá ligado? De tão frio que tava, de tão frio. Então agora, pelo menos, tá mais de boa, né? Pra poder usar a piscina. Então você tem que tomar cuidado com uma coisa. No YouTube também não tá fácil trazer esses tipos de conteúdo. Conteúdo, assim, tipo, que envolva alguma mulher no vídeo, entendeu? O YouTube boicota muito a monetização de vídeos que aparece mulher junto. Não importa nem se, tipo, se tá acontecendo algum negócio, assim, né? Não precisa nem ser loucura o vídeo que o YouTube já tá implicando. Então tem que tomar bastante cuidado. Por isso, essa pausa aí também, né? Porque isso aí me prejudicou bastante. Pra quem não sabe, esses tempos atrás, eu levei um strike do YouTube. E teve gente que nessa de levar strike até perdeu o canal, né? Matheus e Urli, a LN, perderam o canal nessa aí. Faz uma força aí pros meus manos aí também, que perderam o canal. Mas eu fico me precavendo o tempo todo, entendeu? E aconteceu isso comigo, aconteceu com eles. Eu tenho que dar uma segurada. Eu tenho que ver o que tá acontecendo. Não é assim, entendeu? Nós não tava brincadeira não, tchau. Mas é isso aí. Ó, o grau de Zemil, meu Deus do céu, mano. A boa, Zemilzera, mano. A bicha empina. Parece um cavalo louco, mano. Eu achava que a MT era grauzuda. Mas essa aqui é grauzuzona. Vai saber como que fala. Tá ligado? Vai saber como que fala. Eu já tô de viseira fechada, porque parece que tá ventando bastante. E eu não tô afim de tomar uma borboletada no zóio, não, mano. Não vou tomar uma borboletada no zóio. Vai dar ruim no bagulho. Vai dar ruim no bagulho que você vai... Vixe Maria, você é louco. E aí, o que você está achando? Dois vídeos por dia tá bom ou tá ruim? Comenta. Comenta. Tá ruim ou tá bom? Porque, pelo amor de Deus, fazer dois vídeos por dia não é fácil, rapaziada. Dois vídeos por dia o bagulho é louco. Mas eu gosto, sabe? Eu gosto bastante, porque eu trago bastante conteúdo diferente pra vocês e tal. Me esforço pra pensar mais e tal, né? Mas é gostoso, né? Você trabalha, você não fica fazendo nada de entender. Por isso que tem gente que critica os youtubers, tá ligado? Tem youtubers que faz pouco vídeo e tem gente que acha ruim, tá ligado? Cada um tem seu tipo de conteúdo. Tem os canais que fazem pesquisa. Esses aí não tem como postar muito, né, mano? Ou então um canal que faz outro tipo de conteúdo. Não é na 80, pelo menos, tipo assim, no nosso segmento. Dá pra fazer, tipo, uma quantidade legal de conteúdo aí. Dá pra fazer bastante coisa que vocês gostam. Meu Deus do céu, mano. Tá um tempo estranho. Eu acho que o melhor que eu faço é pegar e virar pra esse lado aqui, ó. E meio que vou começar a voltar pra casa, né, mano? Senão vai dar ruim no negócio. Não vai dar ruim. Ó. Mano, o Motoka tá birrando, tipo, absurdamente alto, tá ligado? Tá fazendo muito, muito barulho. Tá solcando, né, tio? Solcando o bagulho é zica, mano. Solcando o bagulho é... Ó. Solcano é animal demais, né? A moto fica braba, tá ligado? Ó. Ó. Você é louco. Só os grauzinhos que sobe, mano. Só os grauzinhos que sobe aí. Já tem gente até de capa na rua, mano. Eu vou vazar aí. Olha aqui pra mim. Olha o jeitão que eu tô. Eu tô mudando. Você tá maluco. Você tá doido, hein? Tá doido, hein? Vrum. 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 Cheguei no sinaleiro. Nossa, falando em cheguei, eu tive que cantar essa música. Cheguei. Cheguei chegando o bagulho. Essa música, tive que cantar ela. Pra fazer uma campanha pra um aplicativo. Foi divertido. É. Me falaram que ia ser legal, tá ligado? Foi bem legal. Eu canto mal, hein, mano? Eu canto mal. Caramba. Mano, a chuva tá chegando, tipo. Eu tenho que vazar. Sai vazado enquanto é tempo, Mike. Vaza? Ó, tia. Tia, vai ter que passar correndo aqui no gás. Corre, 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 corre. Corre pra quê? Tá aberto o sinal ali, ó. Uma vez eu tomei um enquadro aqui, nesse lugar aqui. Rapaz do céu, que... Fala pra você, foi triste, hein, mano? Foi triste. Tomou um enquadrão que nem ficou todo tímido ali, ó. De manhã, voltando o tempo. O maluco varou o sinal. Opa, que o tiozinho tá atravessando. Ih, ó. Vamos de boa, né? Espero o cara atravessar. O maluco de trás tá quase batendo em mim. O cara tá com uma pressa. Que Deus, Felipe. Vou ter que fechar a viseira de novo, porque, mano, tá tendo até redemoinho no meio da rua aqui, ó. Aí, ó. Mano, é uma puxada na Z1000 que o bagulho desenvolve de uma forma. Mas de uma forma, tá ligado? Pegamos logo o corredor aqui. Ai, que delícia. Que pena, né? Um corredor, né? Nem gosta, né? De dar uma brincada. Ó. Você tem que tomar cuidado aqui, porque senão, mano, a gente acelera, a moto corre demais. É, daí ela fica muito rápido, né? E aí, né? É batendo no retrovisor aqui. Não vai dar certo. Tem que ter cuidado. Hum! Ih, ó. Que ronco bonito. Você tá maluco. Só pra lá. O lagão aqui, ó. Aqui que é o lago que... Não é troca das interesseiras, mas não é necessariamente nesse lugar. Esse lago, ele atravessa pra lá também. E tal, ele vai embora, sabe? O lago das interesseiras. O lago das interesseiras mesmo, tio. Oh, 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 oh. Que ignorância. Que ignorância, motoca. Chegou a puxar meu braço aqui, mano. E, bom. Vamos fazer no seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí das notícias. Vem coisa nova por aí. Se prepara. Beleza? Bom. Vou encerrando por aqui. Pra quem não tem minha camiseta ou a blusa do canal. No meu site. Que tá aqui, ó. No primeiro link da descrição. Bom. Eu vou indo nessa. Muito obrigado. Todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e vem. Valeu e vem. Valeu. Valeu e vem.